Oiê, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje, finalmente, vou gravar pra vocês os looks reais. Looks reais, isso, da viagem. Eu buguei aqui agora. Os looks reais da viagem pra Fortaleza. Então, vou mostrar aqui looks para cinco dias em uma viagem de verão. Local de praia, piscina, enfim. E pra gente começar o vídeo... Ah, já vou falar aqui o seguinte, né? Que eu sei que vocês sempre pedem. Às vezes vocês gostam de alguma coisa, né? E pedem, perguntam se tem link. E aí, o que eu tiver link, eu deixo fixado lá no primeiro comentário, tá? Mas aí, aqui no vídeo, eu vou identificando da onde que é, cada coisa, enfim. Pra gente começar, o primeiro dia de viagem foi o Aerolook. Eu viajei de avião. E aí, de Aerolook, eu usei este lookinho aqui, ó. Eu tô replicando aqui hoje todos os looks que eu usei, tá, gente? Porque na viagem eu não consegui gravar. Eu já tava gravando o vlog, enfim. Diversas outras coisas. Eu não consegui gravar exatamente os looks lá, porque eu ia acabar esquecendo. Então, eu peguei tudo que eu usei. Eu até fiz um vídeo arrumando a mala. Quem quiser assistir, tá aqui. E aí, eu peguei o que eu, de fato, usei. Que, na verdade, eu podia ter levado uma mala muito mais compacta do que a que eu levei. Que eu usei bem menos coisas do que eu tinha levado. Mas, enfim. E aí, de primeiro dia, né? De aerolook, eu usei este look aqui. Coloquei este cropped da Zara. Ele é lindo. Sempre que eu uso, todo mundo pergunta. Tá até sujinho aqui, inclusive. Vou pôr pra lavar. E aí, eu fui com um bonezinho preto. Eu não usei este daqui. Aquele preto da Shein, que tá escrito New York aqui. N-Y... Não. N-Y-C. Sei lá. Alguma coisa assim que tá escrito aqui na frente. Só que eu não fiquei direto com ele na cabeça, porque, às vezes, me incomoda um pouco. Amassa o meu cabelo. Então, eu coloquei mais assim pra foto, pra dar um close. Mas, eu não tava achando ele aqui agora. Então, eu coloquei este aqui. Só pra exemplificar. Eu acho que fica estiloso nesse tipo de look, sabe? Como eu joguei aqui uma calça de alfaiataria. E eu venho com um boné, uma mochila, um tênis. E eu dou uma desconstruída total nessa calça de alfaiataria. Deixando ela mais estilosa, mais despojada. E aí... Vamos lá pra calça, né? Que eu ia falar. A calça... Eu resolvi levar esta calça. Inicialmente, eu ia colocar este look aqui com uma calça preta, tá? Só que eu resolvi colocar esta, porque eu já queria usar ela em alguns outros momentos da viagem. Então, eu aproveitei pra otimizar, né? Também o espaço na malha. E levei esta daqui, porque eu sabia que eu iria conseguir fazer outras combinações com ela na viagem. E vocês vão me ver usando ela em mais dois looks diferentes. Eu usei em mais dois dias, tá? Esta calça é antiga, da Zara. Provavelmente, não vai ter mais. É uma calça linda. Sou apaixonada. Se aparecer mais lá na Zara, eu compro. Porque... Ai, ela dá certo pra você fazer assim, ó. Essa proposta desconstruída. Fica linda pra usar bem social também. Enfim, ela é muito bonita mesmo. Tem esse cois aqui diferenciado. Gente, tá uma bagunça no fundo aqui que eu não arrumei pra começar o vídeo, né? Porque hoje eu tô gravando várias coisas. Então, a gente tá com uma baguncinha de leves ali. Coloquei o tênis, que no dia tava branco, hoje tá sujo. E aí, aproveitei e coloquei uma mochila. Porque eu acho que super compõe esse tipo de look aqui, a mochila. E o legal da mochila é que dá pra você carregar mais coisas, já que a minha passagem era somente com bagagem de mão, tá? Essa mochila aqui, devo ter link ainda, ela é da Renner. É bem bonita. E o material dela é tipo um nylonzinho, sabe? E aí, vamos lá para o nosso próximo look, que foi o look que eu usei assim que eu cheguei lá. Chegando em Fortaleza, eu cheguei na quinta-feira, tá, gente? E aí, logo que eu cheguei, fui pra casa da minha amiga e depois fui pro shopping gravar. Então, eu troquei de roupa. Saindo do shopping, nós íamos pra um restaurante. Talvez, ver o pôr do sol, mas já não tinha muito pôr do sol, porque eu tava o tempo nublado. E, enfim, tomar um drink, comer algum petisco. E aí, eu usei este lookinho aqui. Inclusive, quem acompanhou o vlog foi uma luta, porque era outro look que eu planejei. Aí, o look que eu planejei não deu certo. Enfim, eu acabei trocando e fui com esse daqui. Gente, eu vou pedir perdão, porque se eu não conseguir ajustar, uma iluminação que ficasse boa aqui ainda, entendeu? Não tá fluindo e não tá muito legal. Mas, enfim, acho que dá pra vocês verem aí. E na hora dá certo, na hora a gente ajusta. E aí, eu vesti este lookinho aqui, ó. Que como eu ainda iria durante o dia, eu levei um look pensando que eu iria pra esse restaurante à noite. Só que os planos mudaram e eu fui durante o dia. Aí, como eu fui durante o dia, então eu quis levar um lookinho que ainda remetesse a alguma coisa, assim, dia, sabe? Que desse pra tirar foto, se tivesse um pôr do sol. E aí, no final da tarde, enfim, a gente ia ficar no restaurante até a noite e o look iria servir pra noite, tá? Como eu fui pro shopping também, ar muito gelado. Então, eu gosto de colocar um blazer. E aí, eu coloquei este cropped da Renner. Tô até com o sutiã aparecendo aqui, porque a intenção não foi usar só o cropped. Esse croppedzinho da Renner, que ele tem um tom meio... Ele puxa meio que pro dourado, sabe? Aí, eu coloquei acessórios dourados. Com este shortinho aqui de linho. Que ele é lindo, tem esse detalhe aqui trançado. Ele também é Renner, tem bolso. E aí, joguei um blazer de linho também, clarinho, por cima. Achei que ficou lindo. Vou deixar foto aqui pra vocês do look real, lá eu usando, né? Ficaram lindas as fotos. Joguei essa bolsinha douradinha aqui. A voz quase falhando. Joguei essa bolsinha douradinha. E, nos pés, uma sandália de amarração. Essa daqui é da Sonho dos Pés. Sempre que eu apareço também tem muitas perguntas de onde ela é. E ela é da Sonho dos Pés. Dá pra amarrar ela um pouquinho mais alta, assim como eu fiz. Mas, se você quiser, pode amarrar bem no tornozelo ali. Não precisa, né? Colocar tão alto assim, que nem todo mundo curte. Ela é bem linda mesmo. Mas, infelizmente, acho que não deve ter link pra vocês. E foi isso, gente. Foi essa a composição do lookinho. Ficou um lookinho que não tava me esquentando. Tava fresco. Não era um dia também tão, tão quente. Mas, o blazer, ele é de linho. Então, ele até tem um forrinho, mas é só na manga. Não tem no corpo. Então, ele não é um blazer quente, muito quente, né? Se eu sentisse muito calor, dava pra tirar aqui e ficar com cropped. Mas, não precisou. Não foi o caso. E, à noite, quando já tava dando aquele ventinho, aquela esfriadinha. O blazer já ajudava ali. Ainda mais que a gente tava no beira-mar, né? Então, realmente, tem um ventinho. E, aí, foi esse. O lookinho. Em Chicla, segundo dia, nós fomos para... Viajamos para Porto das Dunas, que foi o lugar onde nós ficamos, né? Ficamos numa casa de praia lá. E, aí, logo nesse dia, nós já fomos para o Beach Park. Então, eu já fui arrumada com a intenção de ir para o Beach Park. Tá parecendo que eu vou fazer um passeio de lancha, mas, no caso, eu fui para o parque aquático mesmo. Eu sou dessas. E, aí, eu coloquei, ó, este maiô aqui, que ele é da C&A. Inclusive, soltou até agora que eu tô vendo aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um negocinho aqui. Esse negocinho tem que encaixar aqui. Ele soltou, enfim. Mas, é só eu encaixar de novo. Depois, eu encaixo ele aqui. E, aí, obviamente, eu não coloquei esses acessórios aqui. Eu coloquei só um brinco de flor. Eu vou deixando foto aqui para vocês. Todos os looks, eu acho que eu tirei foto. Então, eu vou deixando as fotos aqui para vocês acompanharem como foi lá, na real, tá? E, aí, eu coloquei esse chapéuzinho. Fui com um coque, né? Até porque eu ia para o parque aquático, para não ficar aquele cabelo todo bagunçado, desgranhado. Eu já fui com um coquinho, porque aí o cabelo permanece arrumadinho ali o tempo todo. Chapéuzinho, que é bom, que, além de dar um style, é mais na produção, né? Ficar mais chique. Ele também protege do sol, principalmente essa parte aqui do rosto. Coloquei esta calça de linho branca da Renner. Lindíssima. E, aí, ó, joguei também uma bolsa que é Renner também. Essa bolsa é linda. Acho que ela já esgotou essa bolsa, gente. Mas, ela é boa, porque ela é bem grandona. Então, assim, para eu ir para o parque aquático, eu levei muita coisa, né? Canga, enfim, infinidade de coisas aqui dentro. E, aí, ela é ótima, que cabe tudo. E, no pé, Havaiana branquinha, clássica, né? E, aí, depois, a hora que eu fui para a parte das piscinas, eu troquei essa calça aqui, óbvio, né? Por uma canga, que eu vou vestir agora para mostrar. E, óbvio, que eu andei em vários momentos lá no parque somente com o maiô, até porque esse maiô, ele é bem bonito, bem comportado, sabe? E, ó, ele tem uma abertura bonita aqui nas costas. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Ele é bem bonito. Então, eu andei, né? Fiquei muito tempo só com o maiô, mas, em alguns momentos, quando eu queria, né, cobrir, enfim, colocar alguma coisinha, eu coloquei esta canga aqui. Na verdade, hoje em dia chama de pareô, né? Dá quase a mesma coisa. Enfim, é porque dá para você fazer várias amarrações. Então, eu joguei esse pareô aqui, que eu já levei também bem intencionalmente, porque, ó, ele combinou com esse maiô aqui. Esse aqui é até assim. Eu fiz, no dia, eu fiz uma amarraçãozinha melhor. E, ó, e aí, ele vai combinar também com um outro maiô e um outro biquíni que eu levei para usar, que vocês já vão ver. Esqueci de colocar o chinelo, né, a sandália. Tem gente que chama sandália havaiana, eu chamo de chinela havaiana. Enfim, mas aí é só, eu estava com a chinela aqui no pé e foi isso, gente. Aí, agora, nós já vamos para o look. É porque blogueira, minha filha, é cada, cada, como é que fala? Ai, como é que era brincadeira? Cada pulo é um flash, cada alguma coisa é um flash, enfim, tudo é um flash. Então, cada momento é um look. E aí, agora, até no mood aqui da minha decoração, na sexta-feira, depois que nós chegamos do Beach Park, nós ficamos em casa mesmo. A galera pediu uma pizza e aí ficamos todo mundo lá na... tinha uma areazinha de churrasqueira, né? Então, a gente ficou lá na área de churrasqueira, comendo pizza, papiando. E aí, eu coloquei esta roupa aqui. Esse aqui é um bode maiô da C&A. Gente, é muito maravilhoso esse bode aqui. Inclusive, eu queria comprar o preto dele, depois que eu cheguei de viagem, eu falei, ai, vou comprar o preto também, porque ele é muito chique, sabe? Muito elegante, só que aí o preto já esgotou, não tinha mais. Então, fiquei na vontade. Acho que só tem tamanho grande. Quem for tamanho grande ainda consegue comprar. Tamanho pequeno já não tem mais. E aí, eu coloquei este bode aqui. Ele tem proteção UV, proteção fator 50. Esse aqui e o preto também, tá? Todos os dois de C&A. E aí, coloquei com a mesma calça que eu usei de Aerolook. Já otimizando aqui, ó. Usei a mesma calça. Achei que ficou linda esta combinação. Isso aqui daria, gente, pra você sair pra um jantar à noite. Se tá num lugar assim, né? Num resort, num lugar de praia. Enfim, colocar uma bolsa aqui, uma rasteirinha. Maravilhoso. Achei lindíssimo. Só que aí, no caso, eu fiquei de chinelinho mesmo. A calça, eu tinha feito a barra de grampeador. Que acompanhou o vlog, viu? Agora, inclusive, eu comprei até uma linha, uma agulha ali. Que eu vou tentar eu mesma fazer essa barra em casa com aquele ponto invisível. Vou me arriscar. Preciso aprender. Afinal de contas, eu ainda não tenho costureira aqui. Então, eu tenho que tentar me virar, né? E aí, ela tava direitinha, tá? E aí, eu fiquei de chinelinho mesmo, né? Porque a gente tava em casa. E aí, no dia seguinte, mais uma vez, otimizando o look. E vocês vão me ver com essa mesma roupa. Liguei o abajur aí pra dar um tchan aqui no nosso vídeo. Será que melhorou a iluminação? Tô achando até que deu uma melhoradinha aqui. Não sei, enfim. E aí, no sábado de manhã, gente, nós ficamos em casa mesmo. Tinha uma piscina. A gente tava num sítio. E aí, tinha uma piscina nesse sítio. Nós ficamos em casa mesmo no sítio. E aí, eu usei o mesmo maiô do dia anterior com... Temos um participante agora no vídeo, viu? Que ele vai se deitar aqui. Com o pareô, que eu já tinha mostrado pra vocês. Eu achei que ficou lindo. Essa combinação aqui, olha isso. Ficou incrível demais. E aí, eu coloquei... No dia seguinte, eu já usei ele mais como uma... Tipo, uma saia longa mesmo, sabe? Porque no outro dia, eu dobrei no meio e deixei curtinho. Aí, no outro dia, eu coloquei o pareô assim, longo. Eu achei que ficou super chique. Combina com a proposta do maiô. Que é mais chique, mais elegante. É manga comprida, né? E mesmo saindo de manga comprida, não me esquentou. Super ok. Eu inicialmente achei até que eu fosse trocar. Eu falei, ah, não. Acho que eu vou sentir muito calor com esse negócio. Mas não. Foi super de boa. Porque é um tecido de maiô mesmo, né, gente? Só que visualmente, você consegue super usar assim, ó. Como o bode. Porque ele não tem cara de maiô, sabe? O tecido tem até um leve brilhinho. O preto tem até mais. O preto tem uma leve cintilança assim no tecido. É muito bonito. E aí coloquei este mesmo lookinho para passar, tem que esconder a etiqueta aqui, o meu dia na piscina. E deixa eu mostrar o maiô. Ele não tem bojo, tá, gente? Só pra ficar claro aí pra quem gosta. Eu gosto, inclusive. Pra mim só faltou um bojo aqui pra ser mais perfeito. E aí nas costas ele é bem assim, ó. Ele é da linha Cosmo da CEA. Divo, né? Maravilhoso. No sábado era o aniversário da minha amiga. O motivo principal pelo qual nós fomos pra essa viagem. O aniversário começava 4 horas da tarde. E o tema do aniversário foi anos 2000. Eu fiquei bem em dúvida do que usar de look. Tava muito difícil. Quando você pensa em anos 2000, você logo pensa. Cintura baixa, né? Pra mim não rola. Isso acho que dessa água eu nunca beberei. Nunca diga, né? Nunca. Mas eu acho que dessa água eu nunca beberei. Porque, não sei, né? Quem sabe um dia se eu tiver uma barriga muito chapada, né? Mas eu acho que a cintura baixa exige muito isso, né? Impõe muito um padrão ali de beleza, enfim. E eu não me enquadro e não me sinto bem. Tá usando. Então eu não consigo usar. Aí cintura baixa pra mim eu tinha descartado essa opção. E comecei a pensar, pensar, pensar. E ao mesmo tempo, né? Que eu queria estar ali no mood, eu também não queria sair muito de mim, sabe? Enfim. Coisas muito diferentonas talvez não seria eu. E aí eu pensei. Eu vou de All Jeans, né? All Jeans era também muito tendência nos anos 2000. Inclusive, né? Voltou agora. Super tendência agora também. Uma tendência muito atual. E aí eu usei o All Jeans de uma forma mais atualizada. E coloquei um cropped jeans. Esse cropped da Renner. A alça dele vem um pouquinho maior. E eu dei uma regulada. Eu costurei, na verdade. Costurei ela lá mesmo, no local da festa. E aí coloquei esta calça jeans aqui. Que tem uma lavagem bem parecida com o cropped. Achei que combinou super. Ela é da Zara. Aí pra dar um chunk a mais, né? Ficar mais assim no mood. Coloquei este cintinho aqui, que é da Renner. Uma rasteirinha prata. Eu levei um salto. E tava bem em dúvida se eu ia de salto ou rasteirinha. Mas aí, como na hora nós saímos do nosso quarto. Sendo bem sincera. Demos uma olhadinha e se não tinha ninguém de salto. Eu falei, hum, não vou de salto, né? Porque não tem ninguém de salto. Eu vou com a minha rasteirinha também. E aí coloquei a rasteirinha. E essa bolsinha metalizada. Que também é da Renner. Essa bolsinha, na verdade, ela é maior. Pode ver que tá sobrando essa alça aqui. Mas aí pra ficar mais no mood, assim, dos anos 2000, né? Eu puxei a alcinha dela. Que até minha amiga que fez pra mim. Puxou e a gente colocou ela mais baguetinha. Pra ficar mais a cara, assim, da festa. E ficou assim o lookinho, gente. Eu amei. Fiquei no mood da festa. E ao mesmo tempo, assim, fiquei bem a minha cara, sabe? Bem o que eu gosto. Coloquei um brincão prata aqui. Pra ficar mais chamativo também. Porque tava todo mundo mais chamativo, né? Então coloquei um brincão prata aqui. Pra ficar mais chamativo. Tirei os colares. Anéis pratas. E pratas. É isso mesmo, né? E foi isso. Foi esse o lookinho do sabadou. Para o aniversário da minha amiga. E no domingo, nosso último diazinho de praia, piscina. De manhã, nós fomos para a praia do... Qual é o nome daquela praia, gente? Praia do Porto das Dunas, né? Eu tava espetando o Porto das Dunas e vim. Vamos para a praia do Porto das Dunas. E ficamos lá na barraca do Beach Park. É bem bonito lá, né? E é legal que assim, a barraca do Beach Park, você fica... Você não precisa pagar nada. É só você... É só o que você consumir. Também você não é obrigada a consumir nada. Não tem consumação mínima. E tem uma estrutura bem legal lá. Enfim, nós ficamos lá um pouco na parte da manhã. Depois voltamos para casa para almoçar. Foi um churrasquinho em casa. Passamos a tarde toda na piscina. E... E aí no domingo, eu usei exatamente este lookinho aqui. Coloquei este biquíni, que ele é da Renner. Ele é muito lindo. E ele dá para usar assim. Dá para virar esse aqui também tudo para um lado só. Deixar tipo... Tipo um ombro só. Mas que não tampa o ombro, né? Porque não é ombro. É uma alça só no caso. Joguei esta camisa da Shein por cima. Que é lindíssima. Eu estava esperando a oportunidade. Já mostrei para vocês ela em vídeo de comprinha. Estava esperando a oportunidade para usá-la em uma viagem assim. Até montei um look com ela de trabalho também. Num vídeo que tem aqui de looks com calça de alfaiataria. Mas assim, ela com o look praia é a ocasião perfeita para ela. Ela é muito linda. Toda em linho. Ó, tem esse detalhe aqui na manga. Toda bordada. Enfim, aí montei com este look aqui o biquíni. Não vou mostrar muito, mas ele é Hot Pants. Esse da Render. É um Hot Pants mais Asa Delta. Então, ele fica bonito. Eu gostei desse tipo de Hot Pants. Ele não fica... Enfim, igual um outro que eu mostrei da Shein que eu não curti. Esse daqui eu curti. E aí, joguei a camisa por cima. A camisa é comprida. Então, é legal. Dá pra você ficar assim. Ele fica de uma forma até comportadinha. Tampa ali um pouquinho do bumbum. Parece só uma... Uma leve popinha. Uma beira-popa. Bem pouca. Mas assim, né? A gente estava na praia, né? E aí, coloquei essa bolsa aqui. Que também é ótima. Que você consegue... A mesma que eu usei pra ir pro Beach Park. Que você consegue carregar muita coisa. Foi esse lookinho de praia. Barra piscina. Já barra churrasco. Tudo do domingo. Domingo. Quatro horas da tarde, mais ou menos. Nós pegamos as nossas coisitas. Para voltar pra Fortaleza. Que eu ia ficar de novo no apartamento da minha amiga. Que foi onde eu fiquei hospedada. Fora a sua hospedagem do Porto das Dunas. E aí, nesse mesmo domingo, nós voltamos pra Fortal. E também fomos dar um passeio na beira-mar à noite. Fazer um lanche. Enfim, dar uma volta. Conhecer a feirinha. Que tem uma feirinha lá na beira-mar bem legal. Que vende bastante coisa regional. Enfim, comprei lembrancinhas. E aí, eu usei este lookinho. Eu já fui, já saí de lá do Porto das Dunas com ele. E seria o mesmo lookinho que eu já iria usar. Pra dar uma voltinha lá. Um rolê na beira-mar. E aí, eu coloquei um cropped da Shein. Esse aqui é aquele conjunto de cropped que vem... Eu já mostrei pra vocês aqui num vídeo de comprinhas. Que vem quatro cropped. Três. Mentira. Três. Vem um branco, um preto e um nude. Gente, esse cropped, ele é muito bom. A qualidade muito boa. É bonito. Até um decote quadrado bonito. Eu dobrei aqui, mas ele é compridinho. Pra quem não gosta, ele vem aqui assim, ó. Pra quem não gosta de cropped muito curtinho. Ele, com a roupa de cintura alta, ele não aparece nada da barriga. Dá até pra colocar pra dentro aqui do short, se quiser. Eu que dobrei. E aí, coloquei com este shortinho preto. Esse aqui é a Zara. Shortinho de alfaiataria. Joguei uma camisa rosa em cima. Que eu levei até intencionalmente essa camisa também pra usar com biquíni preto. Que eu iria pegar lá, mas acabei não pegando, enfim. Então, ela também funciona bem com biquíni por baixo. Pra usar de saída de praia. Uma camisa 100% algodão. Uma peça bem legal pra você ser no guarda-roupa. De preferência, assim. Se você quiser, né, pra usar de forma mais coringa, eu diria uma branca, tá? Que essa é uma peça essencial pra se investir. Claro que eu acho que o essencial nunca tem como ser uma regra. Ele varia muito de acordo com o estilo pessoal, com o seu guarda-roupa. Mas eu considero a camisa branca uma peça, assim, essencial. Dependendo aí do seu estilo, do seu guarda-roupa. Com certeza é uma peça muito funcional. Tá? E aí, joguei essa camisa por cima. Nos pés, essa flat aqui da C&A, da Mindset. Inclusive, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu comprei já mais uma. Pra mim, comprei uma branca. Ela não é a coisa mais confortável do mundo. Não era, né? Agora, até que a minha não tá machucando mais. No início, machucou um pouco. Agora, já tá de boa. E é isso. E aí, coloquei essa bolsinha preta, que também é da Shein. Ela é linda. Muito boa a qualidade dela. Já mostrei um vídeo de comprinha aí. É uma bolsa que vale super a pena. E na segunda-feira, gente, antes de ir embora, eu fui ao shopping. De novo. Meu Deus. É que não tinha nada pra fazer, na verdade. A gente ia almoçar num restaurante. Mas algumas coisas, assim, não abrem, né? Tipo, esse restaurante mesmo não abria dia de segunda. E aí, nós resolvemos ir pro shopping. Almoçar no shopping. E aí, eu coloquei esse lookinho aqui. Tava sem muita criatividade pra pensar. E também, assim, já no último dia da viagem. Era um dia que eu não tinha planejado muita coisa. Então, eu não tinha planejado um look. Mas, tinha levado na mala este shortinho aqui, ó, laranja. Que ele é da Shein. Inclusive, ele é como se fosse um primo. Um primo. Primo de quinto grau. Daquele preto que eu mostrei agora há pouco da Zara. Só que esse aqui é Shein. A diferença... Ele é bem bom, tá? A qualidade dele é muito boa. De verdade, assim. Porque eu tenho um rosa, que é parente também desse preto da Zara. Mas o rosa da Shein não é muito 100% não. Agora, esse aqui, a qualidade é muito boa. Ele é muito bonito. A única coisa que não me faz amar ele 100% é que ele não tem um coizinho. Eu gosto mais de roupa com cois, tá? Quando eu tenho um coizinho aqui, ele não tem. Mas ele é muito lindo. Qualidade muito boa. Veste super bem. Tecido bom. Aí, coloquei esse shortinho com este cropped da Renner. Que, inclusive, é conjunto do shortinho que eu usei lá no primeiro dia. Ele tem a alça trançada, ó. Em linho. Joguei por cima uma camisa branca. Que eu não havia levado, mas a minha amiga tinha uma da Zara. Inclusive, igualzinha a rosa pink que eu levei. E aí, a minha amiga me emprestou a branca dela. Joguei por cima. Porque, assim, eu acho que dá total diferença. Esse look aqui, sem a camisa, era uma coisa. Com a terceira peça em cima, pra mim, ele já vira um outro look. Aí, coloquei esta bolsinha da Renner. Que é uma, tipo, uma clutch. Ela é bem chique, assim. Tem a cara de verão. Tá até amassadinha, porque eu dobrei por causa da viagem. Eu tenho que pôr alguma coisa aqui pra tirar o amassado. E nos pés, eu só não lembro se eu usei esta rasteira. Ou aquela da Sonho dos Pés de amarração. Porque eu levei essa daqui também. Agora, eu não me recordo. Então, eu coloquei essa daqui no look. Só pra exemplificar pra vocês. Finalizar, basicamente, da mesma forma que começamos. E, mais uma vez, usando a calça que eu falei pra vocês. Esse aqui foi o Aero Look. O look de ir embora. Vestia a mesma calça que eu viajei. A mesma calça que eu usei lá com o maiô. Só que eu coloquei ela com uma t-shirt que eu ganhei. De uma loja lá de Fortaleza. Uma loja que já é parceira da minha amiga. Minha amiga também é blogger. E aí, essa loja enviou essa t-shirt. A gente deixou lá na casa da minha amiga de presente. Pra gente. Pra mim. E pras minhas outras amigas que foram pra viagem, né. E aí, eu quis usar ela na hora de ir embora. Coloquei com a mochilinha, ó. Do mesmo jeitinho. E a calça. Eu achei que ficou uma graça o look. Mesma coisa. Aquele alfaiataria com uma t-shirt que dá uma desconstruída. A única coisa é que essa t-shirt é muito oversized. Sabe? Ela fica muito grandona. Aí, eu tive que dar uma dobradinha na manga. E, mesmo assim, pra colocar ela pra dentro aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho. Assim, de deixar ela muito ajeitada. Sabe? Porque ela é muito largona. E eu achei ela linda. Eu acho que super compõe esses lookinhos assim, ó. Pra você usar de uma forma mais desconstruída. Mesmo que eu gosto. E eu gosto muito de usar assim. Eu prefiro muito mais do que usar num estilo de, tipo, T-shirt toda largona. Com shortinho jeans. Não é muito o estilo que eu uso. Então, provavelmente, eu vou... Sei lá. Vou ver se dá pra cortar ela. Pra eu conseguir aproveitar e usar melhor. Porque fica muito difícil de arrumar ela aqui, ó. De pôr pra dentro da calça. Tá vendo? Dá uma embolada. E é isso, gente. Foi esse o nosso vídeo. Os looks aí reais. Que eu usei na minha viagem pra Fortaleza. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês. Inspire aí, de alguma forma, né. Na hora de vocês montarem também a malinha de vocês. E teremos mais viagens por aí. Teremos mais uma viagem. Viagem de carnaval. E eu vou novamente, se vocês curtirem, enfim. E quiserem, né. Esse tipo de conteúdo de novo. Provavelmente, eu vou tentar vlogar. Dessa vez, vai ser uma viagem só minha. E do João. E do Dud. A lindinha não vai poder ir. Porque vocês vão ver, né. Provavelmente, se eu não vlogar, vai rolar lá no Instagram. Vou mostrar tudo. Mas eu vou tentar fazer um vlog. E me contem se vocês querem, né. E aí vai ser uma viagenzinha de família. Só que a lindinha não vai poder ir. Porque onde nós vamos, os apartamentos não são telados. E até por esse motivo, eles não aceitam gatinhos. Então, infelizmente, não poderemos levá-la. Mas o Dudu vai. Que aí, Pet pode. A gente até pensou em deixar o Dudu com ela. Mas aí, optamos por não. Porque ela fica melhor do que ele, entendeu. Ainda mais que o Dudu agora está numa fase, assim. Que ele está muito grude. Adaptação pra ele de ficar aqui. Que está sendo ainda um pouco mais complicada. Enfim, do que... Não é que é complicado. É que ele... O Dudu, ele está ficando mais idoso, né, gente. Então, ele é... Ele sente tudo muito mais diferente do que a Linda. A Linda, tipo, a vida louca, entendeu. E o Dudu, ele é mais sensitivo. Ele fica... É mais sentimental. Enfim, então... Nós vamos levá-lo. E é isso. E aí, eu vou levar vocês comigo na viagem. Vou gravar vídeo também, arrumando uma linha de viagem. Se vocês quiserem, enfim, claro, me contem aí. E é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.